Olá, Maria Betelho Menich foi surpreendida com o seu afastamento do programa 2 às 2 da TVI e ainda sofreu um corte no seu ordenado, segundo informações de uma fonte da TVI. A apresentadora compartilhou uma mensagem de despedida emocionada no Instagram, revelando que foi a última a saber da decisão de José Eduardo Menich, diretor de programas da TVI. No seu texto de despedida, Maria expressou gratidão aos colegas de estúdio e anunciou o seu retorno à estação. No entanto, foi substituída por Cristina Ferreira no 2 às 10, enquanto Maria passou a apresentar um espaço dedicado ao Big Brother no final da tarde, ao lado de Bruna Gomes, Francisco Monteiro e Bruno Savate. De acordo com informações, Maria já tinha tido reuniões com a equipa do programa 2 às 10 para planear o seu retorno e até mesmo uma festa estava a ser preparada para recebê-la de volta. No entanto, a decisão do seu afastamento mudou os planos. Além disso, Maria enfrenta também uma redução no seu vencimento, pois os apresentadores recebem valores adicionais por autopromoções ou chamadas de valor acrescentado, benefícios que ela perdeu ao mudar-se para o horário das tardes. O episódio revela os bastidores movimentados à televisão, onde as decisões podem ser tomadas rapidamente e afetar significativamente a carreira e o sustento dos profissionais. Maria Botalho Muniz, apesar do inesperado, mostra-se resiliente e pronta para enfrentar os novos desafios que surgiram na sua trajetória profissional. Obrigada por assistir! Música Música